E aí, mano? E aí, rapaziada. Estou finalizando as coisas aqui para ir para o jantar. Estou um pouco ansioso por essa partida, pela importância dela. É um jogo muito importante para o clube e também para mim, que é minha estreia como titular hoje. É uma competição tão importante como a Libertadores. Então, bate aquela ansiedade antes do jogo. Columoração? Você vai sempre para cada hora você faz uma. Ah, tenta. Sai, assim. Acredita em Deus, acredita em você e dale! Todo o jogo, que venha a energia deste São Paulo, dale! Vamos lá, Marquinhos, 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 Marquinhos! E aí, mano? E aí, rapaziada. Estou finalizando as coisas aqui para ir para o jantar. Não, vai ser só noite. Vai ser a nossa, né? É, a nossa hoje, mano. Hoje... A gente não vai quebrar esses tabu hoje. Em 2005 você tinha quantos anos? Tinha dois, mano. Na base você tem comemoração? Você faz sempre cada um? Ah, tem, então. Sai, assim. Tchau, tchau, tchau. O que você está fazendo? Olá, gente, não o outro, hein? Então, convencido, que somos nós, que é a gente. Vamos, 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 vamos. Desejar e acreditar. Desejar e acreditar. É fundamental. Acredita em Deus, acredita em você e dê-la. Todo o jogo, que veja a energia deste São Paulo. Dê-la, dê-la. A gente se preparou até aqui, não é para ganhar o Paulista, não. A gente se preparou para esses jogos. E esses jogos, elas têm que demonstrar carácter. Temos que chegar lá, lutar e só voltar com a classificação. Bora? Vai, nós, que está em senso. Vamos por todos. Vamos por todos. Vamos por todos. Jogamos em Morumbi lotado, hein? Morumbi lotado é sexto. Vamos, caralho, vamos. Autoriza o árbitro. Começa o jogo lá no cilindro. Bom, jogo importante. A gente sabia da dificuldade que ia enfrentar. Me falaram que o São Paulo nunca tinha vencido aqui. Eu acho que é porque o São Paulo jogou poucas vezes. E a gente sabia das nossas qualidades, das nossas virtudes. Era só botar em prática. Tentou a jogada individual. O Miranda ficou com ela. Miranda, bom, já fez o corte. Afasta pela defesa São Paulina. E o passe é feito na frente, na direção do Marquinhos. Segue com você, Marquinhos. Já está na cara do gol. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Na trave. O Rivone, gol! O professor Crespo pediu para mim e para o Rivone sempre fazer bastante facão. Quando a bola conseguisse achar espaço para esse facão nas costas dele. Eu vou falar uma história aqui que hoje, antes do jogo, dei uma palavra para a São Paulo TV. Falando que o Rivone ia finalizar, o goleiro ia pegar e ia sobrar para mim. O Rivone finalizando e a bola sobrando, assim, eu respalmando e sobrando. Rebote, rebote. Foi ao contrário, mas muito feliz pelo que deu certo, pelo trabalho pelo Sr. Crespo. Vamos lá, Marquinhos, 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 Marquinhos. Gol! O Benítez foi muito feliz no passe. Eu dominei, finalizei no campo e aí foi só alegria, porque foi um momento que eu esperei tanto na minha vida, que era fazer um gol com a camisa de São Paulo no profissional, cara. Estou muito feliz, muito mesmo. Não tinha jeito melhor de sair o primeiro gol como foi hoje. Numa Libertadores, estreia como titular e o gol que ajudou muito a equipe na classificação para as quartes finais. Trabajamos na semana também, a profundidade e também a dinâmica no jogo, e acho que nós, por nossa característica de velocidade e buscar a pelota no espaço, hoje serviu muito e nos pudimos levar a vitória. Eu consegui levar e aí, na hora sim, eu já quebrei o pé que eu vi o Riboni me chamando. Marquinhos! 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 Sem palavras mesmo, cara. Quero agradecer também os companheiros que estavam lá em Cotia torcendo pra gente aqui. Pode ter certeza que eles me ajudaram muito. Nesse momento que eu estou vivendo hoje, pode ter certeza que eles fizeram parte. Sou muito grato a vocês, rapaziada. Muito obrigado pela torcida e bora com tudo. É nóis, tamo junto. Boa, 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 Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! 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 Obrigado.